Oi, pessoal! Bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe um pastoril alagoano que se chama Linda Estrela. Os pastoris são danças e cantos originários de Portugal, que foram trazidos para cá na época da colonização. Aqui eles foram recriados com características próprias. Então, o pastoril de Natal, ele traz, desde uma narração, os personagens, entremeado com o canto e as danças. E essa parte, Linda Estrela, essa música, é a parte final do pastoril alagoano. E aqui eu vou trazer a transcrição, inclusive da letra, do Samuel Kerr, que é um importante regente de corais aqui de São Paulo. Vamos? Linda Estrela que nasce no céu Anunciando que o Natal chegou Cobre-se o mal com o bem Trazendo preces ao nosso Senhor Paz na terra aos homens de bem Ser feliz é a nossa vontade Deus não esquece ninguém E traz a todos mil felicidades Aleluia, aleluia Pelo bem que nos conduz Aleluia, aleluia Por amor ao menino Jesus Linda Estrela que nasce no céu Anunciando que o Natal chegou Cobre-se o mal com o bem Trazendo preces ao nosso Senhor Paz na terra aos homens de bem Ser feliz é a nossa vontade Deus não esquece ninguém E traz a todos mil felicidades Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pelo bem que nos conduz Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pelo bem que nos conduz Aleluia, aleluia Por amor ao menino Jesus Eu sou Cissa Sem Sônia E é uma alegria cantar aqui com vocês Evite sair de casa Mas se precisar sair Se proteja, ok? E é uma alegria cantar aqui com vocês E é uma alegria cantar aqui com vocês